Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Essa não é a primeira vez que você me aborrece E depois com cara de santa me aparece Pedindo perdão Se me pedir foi ao baile, isso não se faz Eu vou lhe mandar embora para nunca mais Pode arrumar sua roupa, porque acabou a sopa Volte ao baile e vá dançar melhor Abuso da confiança, você já não é mais criança Se eu lhe perdoar, fará depois pior Abuso da confiança, você já não é mais criança Se eu lhe perdoar, fará depois pior Mas olha só, pessoal, que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, pessoal, com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Mas olha só, pessoal, que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, pessoal, com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Temos fual da cavaquinho, violão Temos pandeiro para fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra sambar E uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona Requebrando pra lá Se requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá, vou me atracar Eu fui buscar uma mulher na roça Que não gostasse de samba E nem gostasse de troça Uma semana depois que aqui chegou Mandou esticar os cabelos E as unhas dos pés pintou Foi dançar na garfeira E até hoje não voltou Ela não tinha um vestido, um sapato Que se apresentasse Eu comprei Chegou tudo errado A falar não sabia Foi eu que ensinei Perdi tanto tempo Gastei meu dinheiro Fui tão longe à toa Mas já vi que sou muito infeliz É melhor eu viver sem patroa Eu fui buscar uma mulher na roça Que não gostasse de samba E nem gostasse de troça Uma semana depois que aqui chegou Mandou esticar os cabelos E as unhas dos pés pintou Foi dançar na garfeira E até hoje não voltou Quem é que lava roupa pra você dançar? Quem é que não marca a hora pra você chegar? Quem é que sofre com resignação Quando você traz a gola do terno Suja de batom Mas ontem você faltou Com respeito para mim Trazendo lenço manchado de carmim Não vai dizer que a dama dançou em seu bolso Pois não é possível Nem tão pouco o rosto você limpou É preciso mudar Da gola do terno Suja de batom Mas ontem você faltou Com respeito para mim Trazendo lenço manchado de carmim E até hoje não vai dizer que a dama E até hoje não vai ser E até hoje não vai ser E até hoje não vai ser E até hoje não vai ser